O tempo nunca fez, eu te esqueci Não apagaram as marcas desse amor Ainda sem sabor Só mais já Do teu beijo e minha boca Ao céu, comigo, céu Ainda sinto com a mão Acarizando a minha pele E eu não quero seguir assim Pensando com ela e pensando em ti Comigo aconteceu igual Não deixo de pensar em ti Tem dias que acabam Contigo na cabeça Chamando teu nome E eu não quero seguir assim Pensando com ela e pensando em ti Que cantos que louco Estão com a trilha de amando Rapaz, tá bom! Estão com a trilha de amando 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 Ainda sem sabor E eu não quero seguir assim E eu não quero seguir assim Pensando com ela e pensando em ti Pensando com a trilha de amando Que tanto's que louco Estamos com a Atriz Amanda Que tanto's que louco Somos nós dois Estamos com a Atriz Amanda Mostra aí Estamos com a Atriz Amanda Que tanto's que louco Somos nós dois Estando com a Atriz Amanda Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh oh Oh, oh, oh oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh oh Oh, oh, oh oh Oh, oh oh Oh, oh oh Oh, oh 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 Oh, 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 oh 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 Oh, oh oh Oh, oh oh Oh, oh 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 Fiz de tudo pra te esquecer Eu até encontrei prazer Mas ninguém mais gostoso como você Conta a missão E pra cama sem emoção E o vazio que vem depois Só me faz lembrar de nós dois Eu já tentei Fiz de tudo pra te esquecer Eu até encontrei prazer Ninguém mais como você Conta a missão E pra cama sem emoção E o vazio que vem depois Só me faz lembrar de nós dois Fiz de tudo pra te esquecer Vejo numa vela, numa claridade Uma certa luz, muito especial Pra andar sozinho pela mata dentro Sem temer o vento que vem assombrar Fazer amor com a vaca magra E não tem a força pra se levantar Sou animal, menino ou bicho Já pintei o santo e já fui pra rapaz Será normal E viver assim Como animal, não tem culpa Não tem culpa de ser assim Uma que fruta Acostumado Fazer amor com a vaca magra Não tem a força pra se levantar Sou animal, menino ou bicho Já pintei o santo e já fui pra rapaz Será normal Será normal Pedro Cibias de Araceti Não tem a força pra se levantar Não tem a força pra se levantar Não tem a força pra se levantar Não tem que ser assim Menino ou bicho Alô, 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 alô Eu vejo numa vela, numa claridade Uma certa luz muito especial Pra dar sozinho pelo amor pra dentro Fabi! Primeira, você sabe, né? Não tem a força pra se levantar Sou animal, menino bicho Já me deu certo Fazer amor com a vaca magra E não tem a força pra se levantar Sou animal, menino bicho Já me deu certo e já foi barra Mas será normal Viver assim Como animal Irracional Não tem Acostumar Segura Segura Vai, ré menor, ré menor Vai, ré menor, ré menor Zé CD Isso aqui é pra você Todo amor, todo carinho Meu amigo, uma fruta Essa aqui é pra tocar no forrozinho Enquanto repassar no som O CD O Alexandre O Alexandre daqui fruta vai gravar Presença O Alexandre daqui fruta vai gravar E levar pra você lá Segureza isso Fica amichãozão Tá Eu faço um bagaço Nananá Na-naná-naná-naná-naná Na-naná-naná-naná-naná-naná Na-na-naná-naná funny Sitziers De Aracati À noite deetreiras Saímos pra passear De mãos dadas namorados, com vontade e desejo, sobram pelo ar. Era tudo tão bonito, um amor só de nós dois, construímos nosso ninho, sem saber que a tempestade chegava depois. Vou lembrar, nosso amor para sempre, vou lembrar, do meu sonho mais bonito que eu vou te encontrar, você no meu pensamento vai ficar, pro meu sonho de amor não acabar. Foi um dia tão tristonho, quando você me deixou, nossas lágrimas nos olhos, nos diziam o tempo todo, nada se acabou. Mesmo assim você se foi, deixando o chão de dançar, eu sozinho ainda me lembro, de um sonho tão bonito, nada. Vou lembrar, nosso amor para sempre, vou lembrar, do meu sonho mais bonito que eu vou te encontrar, você no meu pensamento vai ficar, pro meu sonho de amor não acabar. advião Eita, pai Eita, pai Eu te amo demais Seu amor pra mim se faz E não pode acabar jamais Vem que eu te quero, amor Eu sempre fui só O seu verdadeiro amor Não deixe tudo pra depois O que houve entre nós dois Só o tempo Poderá dizer Eles são gravações Relembrando o tempo dos terríveis Que eles são fitas Poderá Poderá ser Atenção senhoras e senhores Pode pedir outro livro que vai começar a esculamação Puxa, Riquelme Eu, ninguém Estava fora de mim Por isso que te expusei Mas como eu vou deixar você Se eu te amo A metadeira da minha Puxa, Riquelme Estava fora de mim Estava fora de mim O que eu te expusei Mas como eu vou deixar você Se eu te amo Um mês sem salário Dois meses sem salário Três sem salário Quatro, cinco, seis Sete, oito Por onde você anda nessa hora Eu juro que pago pra saber Meu Deus, eu mandei meu amor embora Cai, 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 cai Pedro Cidinho De aracate Amor, amor Meu amor Meu amor Eu amo você Meu amor Eu amo você O Rolipede O Rolipede Se preocupe, mamãe Se preocupe, mamãe Mas como eu vou deixar você Se eu te amo Amo, amo, amo Por onde você anda nessa hora Eu juro que pago pra saber Meu Deus, eu mandei Apoiece embora Apoiece embora Ah, Riquel Amor, vá doido Se é o doido Mas sabe que eu já vi Eu amo Eu amo você Meu amor Eu amo você Ah É lindo esse desse Um, dois, três, quatro Simbora, cai, cai Ripidimidimidimidimidim Pedro Cidinho De aracate Olha que eu acho que eu estou gostando de você Mas você não percebe Riquel, me vai Sei lá Tempo passando e cada vez me apaixonando mais Mas você não percebe Por quê? Me vendiu a história, diz qualquer coisa Fala comigo Gosto de ouvir tua voz E olha teus olhos, ei Léo Se eu ganhasse um abraço, menos dois do rosto Para mim era tudo Tudo que eu mais queria E aí Filipe, onde é minha cara? Queria te dizer Quando eu te amo Quando eu te chamo Queria te dizer Te quero, te amo Aonde está você? Quando eu te chamo É mais que eu estou gostando de você Mas você não percebe Por quê? Eu vejo o tempo passando e cada vez me apaixonando mais Mas você não Que a parede a rosca, vamos já lá, avisa isso Vai, me vendiu a história, diz qualquer coisa Fala comigo Gosto de ouvir tua voz E olha teus olhos Se eu ganhasse um abraço, menos dois do rosto Para mim era tudo Tudo que eu mais queria Mas como sempre a bola me deixa burro Queria te dizer Quero, te amo Onde está você? Quando eu te chamo Queria te dizer Te quero, te amo Aonde está você? Quando eu te chamo Teu amor É isso aí, boy Só tem um jeito de eu te esquecer Mesmo assim Alguém vai lembrar A nossa história Só tem um jeito de eu te esquecer Mesmo assim Alguém vai lembrar A nossa história Eu que me enganei Nem ter pensado Que sabia demais A fé de você E hoje eu vejo Que eu não fui capaz Agora eu tô aqui Pra te pedir perdão É um tipo de favor Você que tem razão A vida ensina aquele Que quer ser diferente Sozinho sem você Agora eu aprendi E depende de mim Pra gente ser feliz Eu vou fazer de tudo Pra te ter novamente Vou lhe mostrar E eu vou ter Volta pra mim Tente outra vez Tire de ti Águas que nos deixam Tire de ti Por esperar Não passarei Alguém vai lembrar Da nossa história Eu que me enganei Eu que me enganei Agora eu tô aqui Agora eu tô aqui Pra te pedir perdão Adorei seu amor Vou te esperar Não passarei Não passarei Eu sinto e vejo É se eu perder a memória Só tenho jeito De eu te esquecer É se eu perder a memória Mesmo assim Mesmo assim Esse cabarei da rosca Tá estourando Caruxo Você conhece o cabarei da rosca? É se eu perder o cabarei da rosca Chora, paixão Pedro C.P.S. de Aracati E já são cinco da manhã E ainda não duvidar Na bênção Nessa beleza Eu nunca vou picar A insônia é meu castigo Seu amor é meu amigo Se você não for minha Eu não me verei mais Não sou seu namorado Mas estou apaixonado Ele não te ama Nada vê o seu olhar Você também não ama Meu coração te chama Antes que eu enlouqueça Resolvi me declarar Eu sei seu namorado Acorda sempre a saudade Então é um motivo Pra essa hora de ligar Não O que você sentir É só obsessão Uma ilusão Em seus pensamentos Te faz fazer coisas Puxando o coração Da manhã E ainda não duvidar A bênção Nessa beleza Eu nunca vou picar Mas só não é meu castigo Seu amor é meu amigo Se você não for minha Eu não me verei mais Não sou seu namorado Mas estou apaixonado Ele não te ama Dá pra ver o seu olhar Você também não ama Meu coração te chama Antes que eu enlouqueça Desolvi me declarar Eu sei seu namorado Vai voltar sempre ao seu lado Esse então foi o motivo Nessa hora Solanjo diz o que é Não Não é amor O que você sentir É só obsessão Uma ilusão Em seus pensamentos Que te faz fazer coisas Assim puxando o coração Bora, honeypete Essa pegada do Riquel Solanjo Mas não siga o salão Bora, Hansina Chega nem perto É disso que eu tô falando Não, não é amor O que você sente É só obsessão Uma ilusão Em seus pensamentos Quem te faz fazer coisas Assim puxando o coração Aos cinco da manhã Ainda não domina Não pensou em sua beleza O fogo pica Mas sonho é meu castigo De amor é meu amigo Se você não for minha Eu não me verei mais Parece seu namorado Ele não te ama Dá pra ver esse olhar Você também não ama Antes que eu me enroqueça Resolve e me declara Parece seu namorado Acorda sempre ao seu lado Você só foi o motivo Pra essa hora de ligar Não, não é amor O que você sente É só obsessão Uma ilusão Em seus pensamentos Quem te faz fazer coisas Assim puxando o coração Desce em redondo Para o avião Sem querer Eu comecei a me apaixonar Por você Agora tá sem jeito Não posso ler Tampaguinho Esse amor Que invadiu meu coração Por favor Eu tô daquele jeito Curtindo o meu amigo Mas isso passa Passageiro Se fosse amor Isso aí você fez Saberia o que fazer Eu não me entrego facilmente Qualquer garoto sabe muito bem O que eu quero dizer É passageiro Você amor Tenho certeza Sabe que o que eu quero dizer Eu não me entrego facilmente Qualquer garoto sabe muito bem O que eu quero dizer Eu não me entrego facilmente Eu prometo Você não vai se arrepender Eu vou te dar o que eu quero dizer Não teурão Ação da família Sem querer, eu comecei a me apaixonar Você, agora tá sem jeito, não posso mais controlar Esse amor, viva de meu coração Por favor, rola pra cá, igual num pedacinho do céu Tem um avião, mas isso passa, passageiro Se fosse amor, tenho certeza, saberia o que fazer Eu não me trago, quase o mente Qualquer garota sabe muito bem o que eu quero dizer Passageiro, se fosse amor, tenho certeza, saberia o que fazer Eu não me trago, quase o mente Qualquer garota sabe muito bem O que eu quero dizer Eu não me trago, quase o mente Eu prometo, você não vai se arrepender Eu vou te dar, me grito, porque sempre Eu sou uma combina Você, meu toro de amar Eu quero ver o cheiro do mundo Com a menina Você vai ter que... Para dar onda pra gente Vai Eu sou uma combina Você, meu toro de amar Quero beijo, cheiro, tudo Com a menina Mas eu cidadão, quem quiser Põe, se fosse amor, tenho certeza, saberia o que fazer Eu não me trago, quase o jeito Qualquer garota sabe muito bem o que eu quero dizer E se eu mais, eu sou uma combina Você, meu toro de amar Eu quero ver Eu não me trago, quase o jeito Qualquer garota sabe muito bem o que eu quero dizer Amigo, amigos virtuais Sala de remoto Se alguém quer ir embora, menina Camina, madeira Pedro C. Dias, de Aracati Amigo, gente Não, tenho vergonha de dizer que eu sou maluco por você É, eu sou maluco, deixa o mundo perceber Não, não sou daquele que desfaça, que esconde o que sente É, o nosso amor é melhor ver E quando eu te ligo pra saber onde você está Eu não quero ser seu dono nem me incomodar É que mesmo nada, aí cê me laça Desculpe se eu estou incomodando com esse meu ciúme E quando eu tô amando esse é meu costume Eu só quero proteger, cuidar do amor, a gente Deixa eu cuidar de me enviar Onde você for me leve com você E se você quiser me amar Só me chamar, quando eu chego no segundo Deixa eu cuidar de me enviar E você for me leve com você Cadê esse negócio? Se quiser me amar Só me chamar, quando eu chego no segundo Acredite, meu amor por Caicó é o maior É o maior do mundo Ê, diz aí, excelente Pra sonhar Em nome de João, Língua Produções É o maior do mundo Marujão Tenho vergonha de dizer que eu sou maluco por você É, 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 é Eu sou maluco, deixa o mundo perceber Não, eu sou daquele que lhe passa que escuta O que sei É, o nosso amor é verdadeiro, é das vagas Bora, sai, calma E quando eu te ligo pra saber onde você está Não quero ser seu dono nem me incomoda É que mesmo na distância quero estar presente Desculpe se eu estou lhe incomodando com esse meu senhor Quando estou lendo com cheio do homem Eu só quero proteger, cuidar do amor da gente Deixa eu cuidar de me enviar Quando você for me leve com você E se você quiser me amar Só me chamar que eu chego no segundo Deixa eu cuidar de me enviar Onde você for me leve com você Só me chamar que eu chego no segundo Deixa eu cuidar de me enviar Só me chamar que eu chego no segundo Acredite, meu amor, pelo R Ele é o maior Cá tem o chão Cá tem o chão Aqui é assim, papai, é sucesso Aí Zéia diz, papaca, menina Pá! Isso aí, faz isso Vem só, Zéia Quando você diz que me quer Meu coração chora de dúvidas Se realmente quer porque não fica comigo Me torna o coração em saber Que tem outro alguém igual você Ganhando seus abraços e seus beijos Quem ama quer estar sempre perto Quem quer mais de tudo pra dar certo Essa sua indecisão Não faz bem pro meu coração Que já se entregou por inteiro O lindo momento de amor O meu pensamento ficou Será que no momento sente o mesmo Quem ama quer estar sempre perto Quem quer fazer tudo Caicó, meus avionceiros, canta e balaninha Pedro C. Dias, de Aracati Então por que cuidou do homem de mim Me seduziu Me fez de sol, diz que me quer Mas comigo não ficou Se era pra ser assim Então por que cuidou do homem de mim Me seduziu Me fez de sol, diz que me quer Comigo não ficou Maravilha, cabarela Calma, ué Solange Almeida Os amigos virtuais da sala de reforço Faça o bem sem olhar na quem Essa sua indecisão Não faz bem pro meu coração Que já se entregou por inteiro O único momento de amor O meu pensamento ficou Será que no momento sente o mesmo Júnior Santos Quem é que faz de tudo pra dar certo Se era pra ser assim Então por que cuidou do homem de mim Me seduziu Me fez de sol, diz que me quer Comigo não ficou Se era pra ser assim Então por que cuidou do homem de mim Me seduziu Me fez de sol, diz que me quer Mas comigo não ficou Foi na parra do Brasil Diamante Diamante, eu lhe da batera Andante, eu lhe diz Lincletas, cueca e seroma Chateu Não ligue se eu lhe perguntar Com quem, aonde você tá Que hora vai voltar E o que vai fazer Não tô pegando no seu pé Que quando a gente quer A gente vai à luta Mas não despego, se é rolar Eu vou te rastrear Porque quem ama Para mim é novo Ei, não é ciúme Eu vou te rastrear Sem você A cena de você Te lembra Primeiro estando ausente Eu vou estar presente Toda hora E aí, não é ciúme Se me chamar eu vou E se for pra fazer amor Eu largo tudo Tudo e vou a luta Mas não despego o celular Eu vou te rastrear Porque quem ama Caicó É com vocês Eu vou cuidar de você Pedro Cidês De Aracati Não vai me duvidar Se é que eu acho como Ai, seu barulho Eu vou cuidar de você Todo dia, toda hora E a todo momento Sou capaz de ler Até o seu pensamento Sobre essa vez Tá pensando em mim Eu vou cuidar de você Todo dia, toda hora Eu vou cuidar de você Todo dia, toda hora E a todo momento Sou capaz de ler Até o seu pensamento Sobre essa vez Tá pensando em mim Lá, 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 lá Sobre essa vez Tá pensando em mim Lá, 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 lá Sobre essa vez Oh, oh, oh Oh, oh, oh Já tomei porres por você Por você Já virei noites Pensando em você Já corofina Você estava onde, corofina Já sonha com você Pedro C.P.S. de Aracati E diz que o homem De seu jeito de amar Agora não não E querendo não O meu coração O meu coração é o seu jeito Fica dominado Tudo se transforma O importante é amar Já dormi e morres por você Já virei noites pensando em você Já dormi e alcançou com a sua Pra sonhar com você Só te dar em você Já chorei noites por você Mais um inocente, vai de você Já virei noites pensando em você Já dormi e alcançou com a sua Onde andarás aí a sedência Já sonhar com você Em seu centro de alma e margem De perigo e do chão que pode até se enganar Eu sei que quando rola sentimentos Tudo se transforma, o importante é amar Já dormi e morres por você Já virei noites pensando em você Já passei o dia inteiro Alugando minhas amigas Só falando em você Já chorei noites por você Já virei noites pensando em você Já passei o dia inteiro Alugando minhas amigas Só falando em você Já chorei noites por você Já chorei noites por você Tudo se transforma O importante é amar Já pensei o dia inteiro Já dormi e morres por você Já dormi e morreu Já terei noites pensando em você Já passei o dia inteiro Alugando minhas amigas Só falando em você Já chorei noites por você Já chorei noites por você Já chorei noites por você Já virei noites pensando em você Já passei o dia inteiro Alugando minhas amigas Só falando em vocês Fernanda e Barbim A dança senta Beijo, amor Pedro C.B.S. de Aracati Puxa, valsinha Vai, vai É bem, perdão Levou mais um, velho Vai, vai Eu errei quando acreditei totalmente em você A gente quando se apaixona não quer nem saber Só pensa que vai ser feliz e nunca vai sofrer Por quê? Por quê? Qualquer pessoa apaixonada fica cega e surda Incapaz de aceitar conselhos como ajuda Insiste na paixão errada até se arrepender Sem saber Eu devia ter notado Naquele dia Que você me olhou Mas meu coração despreparado Abandonado, carente, jogado Sem amor Nada pude dizer E você soube fazer E pegou Eu comecei a gostar E quando eu ia Doutora Ingrid Renato Um beijão no avião Segundo a chapa de Audonto Vai Eu vou lutar Eu vou lutar Na minha mente Vai levar tempo e aí finja Acabou o fim De esquecer Não é possível Eu não me encontro a minha pessoa Porra que ele seja tua E melhor do que você Que não me faça sofrer Bora pica pau Tá enganada Você não me enganada Você não me enganada Eu só brinquei Você não me enganada Você não me enganou Para nós Para nós Para nós Para nós Para nós Para nós Pintros e Bias De Aracati Quem foi que disse Que ainda morro de amores por você Me saiu a noite pelas ruas pra te ver Só comentários que eu Mais um Pra ser sincero Você passou por mim Se quer nem sou saudade Quando partiu em mim Ficou felicidade Já me para de você Tô nem aí Você foi Você foi Apenas mais um cara que beijei Se a gente tinha alguma chance Se a gente tinha alguma chance Quem se quer não ter Tá enganada Você é página virada Seu amor pra mim foi nada Seu amor pra mim foi nada Eu só brinquei Com seu prazer Tá enganado Você pra mim já é passado Já é assunto encerrado Só porque chamar você Tá enganada Tá enganada Você é página virada Você é página virada Tá enganada Você é página virada Eu consigo esquecer de você Pedro Cibiez De Alacatim Tem sido muito difícil pra mim E diga por que me deixou tão sozinho Menininha Menininha Meu amor Menininha Meu amor Vai, vai acender Escrever cartas Eu já escrevi Manda recados Também já mandei Quero morrer Se você Mala, Matheus Quando é? Menininha Meu amor Meu amor Vai, minha alma Menininha Sonagem Meu amor A solidão vai acabar comigo Se quem amo Três mãos, hein? Se você que só me dá o castigo Já chega, amor Pode voltar Não consigo esquecer de você Tem sido muito difícil pra mim Diga por que me deixou tão sozinho Diga por que me deixou tão sozinho Todo momento Eu preciso te ver Eu preciso te ver Meu amor Eu quero Adoro Aceito Não vai ser desse jeito Que eu vou te perder Meu amor Adoro Adoro você Não vai ser desse jeito Que nota é essa, meu filho? Parece um... Que item Existe até as notas agora Parece um sol com tudo aí Quem gosta de vaquejela Dá um gritão aí Dá ser pior que a menina Só pra começar a cantar vaquejela aqui, Marton Vai, miséria, desora Teve maravilhão A todo momento lembro de você Tentar esquecer é difícil demais Abre sua porta e aceite de volta O que mais importa é amar, é amar Sem o teu carinho não sei onde vou Perdido estou, preciso te ver Meu amor eu quero, adoro a cedo Não vai ser desse jeito Meu amor eu quero, adoro a cedo Não vai ser desse jeito Eu vou te perder Seu beijo de mel, olhar imprudente Meu rosto carente, muito sedutor Não sei se um dia fui irreverente Gostei do sax, aí tá certo Vem com o que vai ser É, o que mais quero é dormir nos teus braços Me acordar com você Meu amor eu quero, adoro a cedo Não vai ser desse jeito Eu vou te perder Meu amor eu quero, adoro a cedo Não vai ser desse jeito Eu vou te perder Meu amor eu quero, adoro a cedo Não vai ser desse jeito De Araqueci É um pouco que linda prazer Muito desejo de querer, não, mas para Enquanto meu coração bateu Eu pensei que fui viver só pra te amar Gosto de fazer você feliz Nosso amor é flor que tem raiz Toda vez que você vem me ver Tô com vontade de parar o tempo Nesse tempo que não cansa de passar Eu tenho tempo, amor Tudo mais eu tenho, mas eu quero Venha a minha vida toda Chaguarina e cansa com o avião Todo tempo é pouco pra te amar Todo tempo é pouco Todo tempo é pouco pra te amar Chaguarina e cansa com o avião Todo tempo é pouco pra te amar Todo tempo é pouco pra te amar Todo tempo é pouco pra te amar Tchau, 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 tchau Tchau, tchau